De bebês adoráveis, a crianças curiosas, de adolescentes irritantes, a adultos formados. Ao longo da vida, o ser humano sofre uma das transformações mais dramáticas do reino animal. Conheça os segredos da incrível viagem até a vida adulta. Secret Life of Growing Up, 4º e 7º de setembro, na BBC Earth. Legenda por Sônia Ruberti